E ainda dentro do Projeto Verão, vamos às informações do concurso fotográfico BabySul. BabySul 2019. Apoio SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E Aqualocos Parque Hotel. Vem curtir o verão. E a última vencedora do troféu BabySul já foi definida. Maria Augusta Bator Grossi de Oliveira, de apenas 10 meses, foi a grande escolhida. A pequena é natural de Santa Cruz do Sul. Os pais, orgulhosos, já vêm à vitória como um possível início na carreira de modelo. A gente fica muito orgulhoso, né? Porque ela tem 10 meses, então quer dizer que ela tem um grande futuro pela frente. Quem sabe, né? Uma modelo, enfim, que pelo menos o perfil ela tem. Muito gratificante pra gente, né? E é um orgulho pra gente ter... Na verdade, é apenas simbolizando aquilo que a gente já sabia, que as nossas filhas são lindas, né? Isso aqui é apenas uma representação, mas é muito orgulho pra gente. BabySul 2019. Apoio SESC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E Aqualocos Parque Hotel. Vem curtir o verão!